Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para o TudoSacabados de Julho. Gente do céu, e essa chinalada que eu levei na cara? Não tinha percebido que estava tão... que estava tão... com tanto blush assim. Nós não estamos conseguindo... a gente ia ficar assim mesmo. Vocês relevem, tá? Por favor. Bom, vamos lá. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar 7 minutos porque um... enfim, a gente conversa. Vamos lá. Eu lembro que o primeiro produto que eu acabei foi este shampoo da Bombar. Muito bom, da Inoar. Eu gostava bastante do shampoo e do condicionador dessa linha. Super recomendo e acabou. Fiquei bem triste também. É um dos produtos que eu não queria que tivesse acabado. Porque eu gostava bastante de ter vários shampoos pra ir alternando, né? Então agora eu só tenho dois shampoos. Aí eu vou alternando com esses dois shampoos que eu tenho mesmo, mas tudo bem. Então, esse aqui acabou. Aí outro produto que eu acabei, que eu estava assim... Eu queria acabar, mas é que assim, gente, é bem assim. Quando você começa a volta a usar um produto que você não usava há muito tempo, você fala, putz, quer que acabe logo. Só que daí quando você volta, você percebe o quanto ele era bom, o quanto ele é bom, né? Aí você vai ficando chateada quando acaba. Por exemplo, eu fiquei mega chateada quando eu acabei esse produtinho aqui. Porque ele é muito cheiroso. Nossa, ele é muito bom. Eu nem sei se ainda vende na Avon. Nossa, mas se... Gente, juro por Deus. Se você ainda vender, compre. Ó, esse aqui de aloe vera, de vitamina E. Ai, acho que não tá focando. Mas enfim. Não tá focando porque o meu foco é manual, né? Se eu não foco com a mão, aí que não foca mesmo. Mas enfim. É... Ó, refrescante é de erva doce. Esse aqui é da Avon. Natural Corpo. Recomendo muito, gente. Ele é muito cheiroso. Nossa, deixa a pele super macia. Eu recomendo bastante. Nossa, eu acabei com bastante creme. Esse creme eu sabia que ia acabar rápido. Porque faltava, tipo assim, três pinguinhos. Quase nada. Então eu usei mesmo pra acabar. Mas eu também fiquei chateada. Porque eu amo muito esse creme da Carolina Herrera. Ele é daquele mesmo cheiro que eu gosto do meu perfume. Sabe? O CH, dessa embalagem roxinha. Cara, ele é muito cheiroso. Dá até... Ai, olha. Mentira, gente. Olha aqui. Ai, não acredito que ainda tem um pouco. Ai, pior que... Ai, gente. Olha isso. Que dó. Nossa, vou deixar... Nossa, acho que ainda não acabou ainda, gente. Mas eu juro por Deus que eu fiquei... Teve um dia que eu fiquei assim, ó. Cregando. Ai, deixa eu passar em mim pro cachorro logo aqui em casa. E olha que eu vou tomar banho. Que dó. Porque assim, existem cremes que você não pode desperdiçar. Esse é um... Ai, meu Deus. Esse é um deles. E eu acabei de desperdiçar. Mas tudo bem. Tô meio chateada com isso. Porque eu gosto de usar, gente. Até assim, a última goda do creme. Sabe? Pra não desperdiçar. Outro creme que eu acabei... Eu queria muito acabar esse mesmo. Não fiquei triste. Esse aqui é o Gaprush Night. E tem uns brilhinhos. O cheiro é bem gostoso. Mas eu queria acabar com ele logo. Ai, esse aqui eu não vi a hora que acabasse. Meu Deus do céu. Esse demaculante aqui. Eu acho que eu mostrei pra vocês, gente. Desde quando eu comecei a fazer o... Esse ano, né? Os produtos acabados. Eu falava que eu queria muito acabar com esse demaculante. E eu nunca acabava. Porque, gente do céu. Bom. É o seguinte. Se você quiser tirar... Tipo assim, que eu falo assim. Putz, eu preciso acabar com esse produto. Ai, eu ia tirar alguma maquiagem do olho. Gente, o olho ardia. Mas ardia muito. É muito mesmo. Não tinha como usar isso aqui, sabe? Então, eu fui usando pra tirar a pele. Sabe uma coisa que eu fazia bastante? Pra tirar o... Pra limpar, lavar os cílios postiços. Eu lavo bastante com esse produto. Mas eu não recomendo, gente. Não comprem esse aqui. Ó, minha mãe comprou isso aqui em São Paulo. Na 25, na Liberdade. Sei lá. Ela comprou. Chama Needs. Não recomendo. Ai, temos. Esse produto aqui, gente. Eu lembro que... Acho que vocês vão entender esse produto. Eu já falei muito mal dele várias vezes. E eu vou falar muito mal dele. Ainda nunca comprem esse aqui da NYX. Pelo menos pra mim. Não funcionou. Eu paguei R$70,00. Tipo, joguei fora R$70,00. E ó, até que eu usei bastante. Aí eu peguei e tirei da minha necessária. Porque assim, toda vez que eu usava ele, eu ficava muito infatisfeita. Eu odeio esse corretivo. Eu odeio com todas as minhas flores. Aí eu falei assim, não. Pra saber, eu não vou ficar usando uma coisa que eu não gosto. Que deixa a pele... Que tipo, não fica do jeito que eu quero, sabe? Que eu fico incomodada. Então, eu tirei da minha necessária. Aí hoje eu falei assim, ah, vou usar agora. Sabe como eu vou gravar vídeo, né? Ai, gente. Ai, gente. Enfim. Como eu só vou gravar vídeo. Eu vou usar. Mas, gente. A hora que eu passei um cheiro tão ruim, estranho. E como eu já falei, acho que vídeo que eu falei. Acho que produtos favoritos... Favoritos favoritos? Não. Algum vídeo que eu postei semana passada, eu falei que já deve ter vencido esse produto. E venceu mesmo. Porque eu comprei em 2015. Ai, gente. Ignora os barulhos, tá? Eu comprei em 2015 e ele dura 18 meses. Então, já venceu. E quando o cheiro veio ruim... Ah, gente. Vou jogar fora, tá? Esse aqui eu não acabei, mas eu vou jogar fora. Aí temos... Esse perfume aqui, que eu fiquei um pouco chateada, que acabou, porque eu gostava do cheiro dele. Que é o Capricho Glam. Tinha um cheiro bem gostoso. Fiquei um pouco chateada, que acabou, mas tudo bem. E esse produto aqui, gente, é uma máscara que secou. Que não dá mais pra usar. Da Maybelline. Deflin Lash. Não dá mais pra usar. Ela tá bem seca. Não tem produto nenhum. Nem faz nenhum molhão de truques. Não tem como usar mais ela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, lembrei. O que eu queria falar. Eu acho, pelo que eu estou vendo, meus produtos, tipo assim, que estavam no fimzinho, estão acabando, sabe? Tem alguns outros produtos, por exemplo, de cabelo, etc. Que eu tenho faz tempo e que eu não tava usando. Mas que tem muitos produtos ainda. Então, assim, eu, por exemplo, em agora, em agosto, eu acho que eu vou conseguir acabar só com dois produtos, que são dois perfumes. Inclusive, tá acabando. Semana que vem, eu acalmo. Mas, eu não sei se eu gravo um vídeo daí mostrando dois produtos. Aí eu não sei ainda o que eu vou fazer, sabe? Porque eu acho que, a partir de agora, eu não vou ter muitos produtos pra acabar, sabe? Então, eu acho que agora eu não vou ter muitos produtos pra mostrar pra vocês de acabados. Pelo que eu vi, assim, é porque eu sempre gosto de dar uma olhada, por exemplo. Sempre aqui, eu acabo os produtos do mês, depois eu acabei de julho. Eu falei, bom, o que que eu vou acabar em agosto, né? Aí eu comecei a olhar, a maioria dos produtos que eu tenho estão muito cheios. E eu só tenho, realmente, dois produtos pra acabar. Ainda não sei o que eu vou fazer, como que eu vou mostrar pra vocês. Ui! Eu acho, eu acho que, por exemplo, assim, a partir de setembro eu não vou ter mais nenhum produto pra acabar, sabe? Mas ainda não sei como eu vou fazer. Caso vocês querem dar uma ideia aqui embaixo, mas enfim. Então, é esse vídeo, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Se inscreve aqui no canal. Ah, opa, deu um tilt pra ver se eu tava fazendo certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, com o próximo vídeo, meninas. Obrigado.